E aí, gente, lindra! Sejam bem-vindas! Quem tava com saudade? Hoje a gente vai testar a linha Kids da Visela. Começando, gente, que essa bolsa aqui pode ser sua, já vou falar. Quem comprar quatro produtos da linha Kids já vai ganhar essa bolsa aqui de promoção. Tá lá no site deles, tá? Vou deixar meu cupom aqui na descrição também, que é o HB15. Mas vamos lá falar. Gente, eu achei isso aqui muito, me pegou de surpresa. Não imaginei que Visela poderia algum dia na vida lançar uma linha de maquiagem pra criança. E confesso que eles foram geniais. Primeiro porque a linha, eles não só pegaram as mix que eles têm lá e colocaram numa embalagem de criança, não. Não, gente, eles criaram, de fato, uma linha pra criança. Primeiro a gente tem essa paleta aqui, que é a querida paleta, uma paleta de sombra com quatro cores. Todas elas foram pensadas nas crianças pra as crianças poderem se expressar, praticar a coordenação motora. Enfim, né? Naquela fase de desenvolvimento, quem nunca pegou a maquiagem da mãe escondido pra passar? Gente, eu fazia tanto isso. Mãe, você vai lembrar, minha mãe trabalhava com maquiagem. Eu mexia nas coisas dela, eu amava ficar vendo ela se maquiar. Eu descobri também, enquanto eu pesquisava pra fazer esse vídeo, que muitas dessas maquiagens de criança que a gente encontra por aí nessas lojas, né? Que geralmente não tem uma marca assim. Elas vêm da China, registradas como brinquedo. Então já dá pra gente imaginar que não foram feitos os devidos testes naquele produto. Pra ser aplicado no olho, na boca, enfim. Ainda mais de criança, né? Que geralmente dá uma comidinha ali na maquiagem. Então esses daqui, gente, tem um alto grau de testagem e segurança pras crianças usarem. Vamos começar? Eu tô muito focada. Vou começar mostrando tudo, né? Então temos aqui a paleta, querida paleta, com quatro cores de sombra. A pigmentação delas é mais fraca, propositalmente. Pra criança poder brincar, se expressar e a mãe conseguir tirar livremente com água, se precisar. Além da paleta, eles lançaram quatro glosses labiais. Eu achei muito legal, gente. Na minha época não tinha gloss, tá? Tinha só aquele de moranguinho, que inclusive amo. Mas ó, eles lançaram quatro glosses com glitter. Olha que lindo. São duas cores mais clarinhas. Esse tonzinho de lilás, que é o aurora. E o rosa bem clarinho, que é o estrelinha. E esses dois mais escuros tem o alaranjado, que é o cometa. E o vagalume, que é o rosinha. Eles lançaram também quatro batons em bala, que é o batom balão. Olha essa embalagem. Que coisa mais linda! Aí são dois tons de rosa. Um tom alaranjado e um tom mais avermelhado. Eles têm uma pegada mais translúcida aí, vocês conseguiram ver, né? Então ele é menos pigmentado. Vamos começar a testar. Ah, a gente já vai falar disso aqui, tá? Vocês aguardem, que o negócio aqui é babado. Babadão! Vou dar uma de gabrielinha raiz aqui. E vou fazer uma preparação de pálpebra. Meu Deus, quantos tempos que eu não faço isso de passar corretivo pra fazer uma sombra? Meu Deus! Vai ter gabob de Páscoa. De Páscoa não, de Natal. Sim, a gente já tá no Natal. Vamos provar panetones. As senhoras, aguardem. Não desistimos de vocês. Simplesmente esse ano as coisas foram muito tensas, assim, muito corridas. E a gente não conseguiu dar conta do YouTube. Mas eu não quero desistir. Eu não vou desistir do YouTube, tá? Vou começar com o tom alaranjado, que é o tom mate. Tomate, né? Ó. E aí eu vou deixar ele bem aqui embaixo, ó. Ela tem um pozinho que esfarela mais. Então se você for querer fazer uma make profissional, ele vai cair, tá? Isso aqui é make pra criança. Mas olha isso aqui. Ai, gente, como esfuma bem. Amei. Olha. Amei. Com um pinceliquinho menor, menor não, mais achatado, vou pegar esse rosa. Muito fofo. Esse rosinha aqui, gente, ele tem uma leve cintilância, tá vendo? Falam que a pigmentação é mais de boinha, mas eu achei bem pigmentada. Eu gostei que ela tem uma certa translucidez, sabe? Tem uma transparencinha, assim. Facílima de usar. Gente, sei o que eu tô fazendo? Não sei, gente. Faz um milhão de anos que eu não faço uma sombra assim. Eu nem sei mais se eu sei me maquiar, vocês acreditam? Bem louca. E agora eu vou pegar o roxo com um pincel bem pequenininho, porque eu quero concentrá-lo aqui. Na verdade é um lilás, né? Ai, é uma cor muito de criança mesmo, que linda. Será que a Olivia vai gostar? Vocês sabem que eu tenho uma irmã de 6 anos. Se eu não testar um olho de cada cor, não sou eu. Eu quero fazer um negócio aqui. Gente, eu amei demais essa cor, meio tomate assim. Nossa, eu amei a cintilância também, viu? Aquelas é muito fácil de trabalhar. Olha, se você é uma pessoa que quer aprender maquiagem, aprender a esfumar e tem uma certa dificuldade, ou não tem dificuldade, mas tá aprendendo. Isso aqui vai te ajudar tanto, porque assim, quanto mais pigmentada a maquiagem, o nível de dificuldade ele aumenta, porque você tem que ter uma precisão maior, uma cautela maior. Você não tem tanta margem pra erro, porque se você pesa a mão demais ali na hora de fazer uma construção, pra você consertar aquilo, é mais difícil. Então, por isso que a gente fala que menos é mais. E essa paletinha, avisa ela, a senhora vai lançar em outras cores? Eu achei ela incrível. Pra quem tá aprendendo, pra quem quer ir fazendo uma construção de cor, nem sempre, gente, o que é mais pigmentado significa que é melhor. A gente tem muito isso, né, no mercado nacional. Ai, porque olha como a pigmentação, olha esse negócio, é muito pigmentado. Mas aquele que também tem uma pigmentação mais contida, ele tem o seu valor. E, gente, vocês tão vendo que eu tô cheinha de acne desse lado aqui do rosto? Tipo, tudo na lateral, olha aqui, que loucura. Não sei o que rolou. Alguém já teve? Tem gente que fala que é excesso de produto, mas eu duvido, viu? Eu cuido tão bem da minha pele. De lavar, eu lavo com vigor mesmo, principalmente essa parte, e tá assim. Eu acho que é hormonal, eu vou chorar. E junto com esse laranjinho avermelhado, eu vou usar o tom mais claro, tá? Com o dedo mesmo. Ó, dá pra ver que é uma maquiagem mais atalcadinha. Nossa, achei que nem ia pigmentar tanto. Ele tem um fundo mais branco. Dei um tapa aqui no olho. E olha, gente, que lindas que são essas sombras. Preciso falar pra vocês que eu amei demais essa cor. Temos aqui um olho mais colorido com um delineadão. E aqui eu usei só duas cores da paleta. Ó, pra vocês conseguem ver melhor. Gostaram, bebê? Agora, eu quero fazer um negócio. Vamos dar uma cor pra bochecha, vou usar o novo blush stick deles, que eu estou apaixonada. Eu falei lá pra vocês no Instagram, né? Porque eu não tô aparecendo aqui. Mas, gente, esse blush, ele espalha muito bem, ó. Você... Vou fazer com a mão, tá? Pra você usar, assim, no dia a dia, na correria, olha como ele esfuma como nuvem com os dedos. E ele é bem pigmentado, viu? Então, eu acho que aqui, ó, até passei demais. Mas pra quem gosta de uma chineladinha, espalha muito bem com os dedos. Mas eu tô gostando também de usar com o pincel. Pra conseguir tirar um pouco dessa pigmentação. Deixar ele mais suave. Dá pra você fazer isso aqui também, ó. Pegar no pincel já, direto. Aí você consegue um resultado mais natural. Porque se você passa por cima da base, dependendo da base que você tá usando, do jeito que você preparou a pele, ele pode tirar, né? Porque é uma fricção. Então, assim, ó, você não tira nada. Gente, eu amei! Yeah! Isso aqui, fala pra mim se não é a cara da infância essa cor de batom. É um rosa muito fofo, muito clarinho. Que me lembra muito as maquiagens que a gente usava. E aí ele ainda vem carimbado com um VZ aqui de Vizelo. Olha que fofo. Gente, o cheiro... O cheiro é de make de criança. É um cheiro de moranguinho, assim, bem... Ai, que delícia! Isso aqui me deu nostalgia. Vou chamar o Bob. Mor! Vamos ver aqui se o Bob vai ter essa memória. Sente o cheiro desse batom. Caramba! O que que é isso, cara? É uma balinha, não é? Gente, o Bob tá com as bochechinhas vermelhinhas. Eu quero fazer um negócio aqui. Tive um pensamento intrusivo. Você deixa? Vou usar esse batom aqui, que é o vermelhinho, com o blush em você. Vamos ver como você ficaria de blush? Gente, quando eu era adolescente, eu tinha um crush em quem tinha a bochecha vermelhinha, assim. Eu não aguentava. Um desenho animado, né? Não, não. No caso. Pior, na verdade, era a rosácea, né? Hoje eu sei que é rosácea. Problema de pele, né? Uma mancha, assim, vermelha. Nossa! Mas que exagerou, né? Calma. Comenta aí se vocês gostaram ou se tá com cara de palhaço. Vou aplicar com vocês o rosa fantástico. Tá vendo? Ele é bem translucidinho. Ai, que cor linda! Pra usar de balme. Esse cheirinho, gente, não dá. É quase impossível usar um batom rosa. Eu me sinto feia de rosa. Eu acho que não combina muito com o meu tom de pele. Mas o batom é lindo, né? Agora a gente vai aplicar o gloss. E é claro que eu vou aplicar esse daqui, que é o meu tom. Maravilhoso! Gente, a textura desse gloss... Ai, claro que a Visela tinha que fazer isso. Super brilhosa. Com um brilho ultra fino. Cheirinho delicioso, mais cítrico. E ele é aquele gloss que não é babento. Tá vendo, ó? Ele tem uma textura mais amanteigada. Gente, a Visela, vocês têm certeza que vocês fizeram isso aqui pra criança? Ou foi pensando na gente? Porque esse gloss aqui tá impossível. Olha que lindo. Olha como brilha. A única coisa que eu mudaria nessa maquiagem aqui é trazer um pouco mais de hidratação pra essa minha pele, que tá meio seca, né? Agora a gente tem que falar disso aqui, que eu conheci o cheirinho dele na Beauty Fair em setembro, no início de setembro, gente. A Visela lançou este body splash aqui, que todo mundo tá achando que é doce, porque é rosa e tudo mais. Mas te garanto que ele não é doce. Ele é fresco. Ele tem um cheirinho de lixia. Gente, ele é muito, muito gostoso. Aquele cheiro de banho de rica. Eu não sei explicar, mas a Visela conseguiu fazer um negócio muito bom. Até porque eles contrataram perfumistas pra desenvolver esse cheiro. Eles não pegaram nada pronto. Gente, assim, sério. Só sei que vale a pena, tá? Aí, eles lançaram um body splash na linha Kids também, que é o Ondas de Aventura. Splash de colônia. Você pode passar no corpo inteiro, na roupa. Gente, tem cheiro de banho de neném. Sabe aquele cheiro de neném que você quer comprar pra você dormir com esse cheiro? É esse aqui. Ele tem um leve toque de melão, muito refrescante, muito gostoso. Um cheiro bem suave. É um cheiro que é meio abraço, assim. Aqui, gente, ó. Nota de saída. Pepino, torange, magnólia. Pepino! Gente, vocês arrasaram. Pepino é uma coisa muito fresca, né? Notas de corpo. Maçã verde. Eu acho que é maçã verde, não, melão, ó. É, lírio do vale, tuberosa, violeta e rosa. E notas de fundo, notas amadeiradas, sândalo e âmbar. Pra mim, a Visela arrasou demais. Esse aqui é o meu segundo, porque eu peguei o na Beauty Fair. E assim, gente, é body splash. Então, ele não vai durar o dia inteiro, porque body splash é del colônia. Tem uma concentração bem menor de perfume. Deve você tomar um banho disso, entendeu? Levar na bolsa. Essa foi a linha Kids da Visela, nota 10, tá? Eu amei. E lembrando que se você compra 4 produtos da linha Kids, você ganha essa bolsa, ó. Que dá pra guardar muita coisa. E ela é muito fofa, com o mascote da Visela aqui. Meu cupom GABI15 te dá 15% em todos os produtos do site. E os links vão estar aqui embaixo. É isso, meu povo. Um beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!